Minha expectativa de estar aqui em Belém do Pará foi a melhor do mundo, porque aqui encontrei meus amigos, a minha família e o mais importante é de estar aqui ministrando um seminário aqui em Belém do Pará e o que eu espero realmente do seminário é que todos que participaram desse seminário tenham um bom aproveitamento, um pouquinho do conhecimento que Deus me deu. O meu início, como deu início a minha carreira de treinador de MMA, foi Márcio Parazinho, Pantera Negra, Rafael Manteiga, Paulo Afonso e muitos e outros que dentro do estado do Pará conquistaram os títulos, conquistaram a vitória e foi aí que foi a minha inspiração de treinar lutador de MMA, quando eu senti que deu certo quando eu senti que o meu trabalho estava, a gente estava conquistando aqui dentro do meu estado, dentro do nosso estado Pará, conquistando o maior número de vitórias. Aí daí me inspirou o meu desafio de treinar grandes campeões. Sobre o boxe, eu comecei a treinar boxe, na época na academia do Luiz Pereira, a gente era São Paulo e daí eu lutei boxe, né, por ele, mas emigrei pelo lado do MMA, né, enquanto o Luiz continuou no boxe e eu fui pro lado do MMA que eu já era visionário, eu sabia que o MMA ia dar certo, eu apostei e acreditei. Hoje a minha equipe é a X-Gene, a melhor academia do Brasil e uma das melhores academias do mundo onde a gente tem só campeão. A equipe é formada, o Josuel Destaque, Rogério Camões, Anderson Silva, Ronaldo Jacaré, Rafael Feijão, Eric Silva, Gigante Willian e muitos. Então a nossa equipe é uma equipe que está levando o MMA para o mundo, está mostrando o resultado, nós somos muito trajetivos nessa parte, nesse quesito de vitória. Aí derrota vem, mas cada uma derrota te dá dois passes atrás e vem com cinco, dez vitórias. E esse projeto hoje que eu tenho de amostrar um pouco do nosso trabalho do MMA, da X-Gene para o mundo, a gente está começando e está dando tudo certo. Nós demos seminário em São Paulo, eu e Rogério Camões, vim agora para Belém do Pará, nós vamos dar 25 seminários. Estou dando aqui em Belém do Pará, sábado estarei na França e quando for no dia 6 de maio estarei em Recife, eu e Rogério Camões ministrando mais um MMA, depois nós vamos para São Paulo e vamos fazer essa... Até em junho nós estamos aí terminando o nosso 25 seminário que nós abrimos, primeiro para o Brasil e depois para o mundo. Olha, como iniciou a parceria minha e do Rogério Camões? A nossa parceria, eu conheci o Rogério no Open Fight Brasil, quando o Pantera Negra lutou com o Tom Erikson e o Homem de Neve lutou com o Kevin Randall. Encontrei o Rogério Camões e perguntei para o Rogério Camões, como é que você está fazendo a parte física dos seus lutadores, dos lutadores do Cárcio Grace? Eu venho acompanhando você, venho acompanhando o Cárcio e eu estou acompanhando a performance dos seus lutadores e eu estou vendo que a força, a força é o que está dominando o esporte, contra a força não é resistência. Aí eu pergunto para ele, disse para ele, Rogério, um dia a gente vai trabalhar junto e fazer vários campeões. Ele disse, ô, meu amigo, eu só estou precisando de você. Eu disse, eu de você. Aí abriu a Black House Rio de Janeiro com a direção do Joinho, né? E por motivos, por motivos, a gente não vem ao caso nem comentar, a Black House acabou. E todo mundo saiu da Black House. E só ficou o Rogério Camões. Aí eu cheguei na segunda-feira. E aí, Camões, está triste por quê? Pô, Tidec, acabou a Black House. Não acabou não, agora vai começar a história da XG. E aí até hoje estamos aí fazendo campeão e fazendo história no mundo. Olha, como eu vejo o boxe atual no Pará. Eu, quando eu saí daqui do Pará, do boxe, do Pará, tinha James Dean, Maico Ribeiro, Rafael Lima, Robinson Fonseca, Raul Célio Abello. E dez anos se passaram. Nesses dez anos, eu ainda escuto falar em Maico Ribeiro, em Rafael Lima, em James Dean. Então, o boxe atual, eu não sei como é que está. Eu queria até que você me falasse, que o povo para esse me falasse. Destaque, o nosso boxe atual está assim, está evoluindo assim, está tendo resultado, porque realmente eu não sei como está o boxe atual. O Rafael Lima está no Rio de Janeiro, está treinando na Marinha, e treina comigo a partir de boxe, quando eu dou os últimos detalhes nele, foi campeão mundial agora pela Marinha nos Estados Unidos. E eu quero saber, eu que pergunto agora, eu deixo para o MMA Pará, eu pergunto como é que está o boxe para esse. Porque no momento eu sei como é que está o MMA do Pará. O MMA do Pará está crescendo a cada dia que passa. É isso que é importante, é por isso que eu estou aqui. A cada dia a mais, ajudar a crescer mais o MMA. Foi naquilo que o meu objetivo, naquilo que eu apostei na vida, e naquilo que eu tenho certeza que um dia, eu ainda vou ver aqui em Belém do Pará, vários liotos, vários parazinhos, vários sapos, vários grandes lutadores de nome que estão aí no mundo. Eu acho que é isso. Como eu estou vendo já, hoje tem o Yuri. O Yuri é um lutador que já está dentro do Ultimate, outro para é. É um outro que logo, logo também vai estar no seu lugar no sol, que ele já vem batalhando há muito tempo. É isso que eu acho. Olha, os lutadores paraenses que eu destaco, que eu vejo, crescer no cenário do Pará, eu estou acompanhando o Sato, estou acompanhando o Sato que está lutando, está lutando lá fora, ganhou por nocaute, é uma evolução que o Pará tem. O Yuri Marajó, outro lutador fenômeno, é uma evolução que o Pará tem. Biardi, é um outro lutador também fenômeno, que o Pará está mostrando a raiz forte. Rafael Manteiga, dando a volta por cima, lutando. A volta do Márcio Parasílio, a volta do Pantera, eles não estão velhos, eles não estão acabados, não. Eles estão dando a volta por cima, eles são Aiga. A Aiga, ela passa 40 anos de vida, depois ela tem duas, duas opiniões da vida, da questão da vida dela. Ou ela é feliz, ou ela quer razão. Se ela quer razão, ela para de viver. Se ela quer ser feliz, ela continua. O Pará está mostrando que está voltando para lutar por Saco, que é um grande lutador. E o destaque para mim mesmo, realmente, dentro desse cenário, eu vejo o garoto Yuri Marajó, que já está dentro do Ultimate, no melhor evento do mundo. Para mim, eu deixo ele como destaque. Olha, a minha expectativa do Ultimate Rio, eu vou te falar qual é a minha expectativa. A minha expectativa é a maior expectativa do mundo que o Dan White monte. Todos os brasileiros. Eu vou ficar feliz de ver o Yuri Marajó, o Yuri Marajó, Dan White, lutando no UFC Brasil, fazendo a estreia dele dentro do maior evento do mundo, no Brasil. Lutando o Lioto Matidas, lutando no Brasil. Maurício Chogun, lutando no Brasil. Anderson Silva, Vitor Belfort, Ivan Delen Silva. Eu acho, para mim, na minha opinião, seria sete brasileiros contra sete americanos. Isso ia dar uma expectativa maior. Oito. Esqueci do um, José Aldo. Então, oito brasileiros lutando no Ultimate, contra oito americanos, então, contra oito canadenses, lutando contra o Ocidente, contra o Oriente. Eu acho que, para a minha opinião, acho que o Brasil, se botasse os oito, acho que não ia ter vaga, nem na fora. E ia vender ingressos até fora, para o HSBC Arena. Olha, eu agradeço, eu agradeço, meus amigos, agradeço ao Carlos Nazarenos, agradeço ao Tadeu, ao Josiel, ao Pantera, agradeço ao meu irmão Everaldo, ao Márcio Parazinho, e agradeço a Deus, por estar aqui, bem-lhe do Pará, ministrando mais um seminário. Graças a Deus, é uma porta que Deus está abrindo para mim, só quem pode fechar essa porta é Deus, mas Deus abriu. Só fecha se eu andar errado com Deus, mas eu procuro andar certo. Então, agradeço a todo mundo, agradeço ao povo paraense, e agradeço a MMA Pará, que para mim, é um site de luta, que está mais divulgando os lutadores paraense, está divulgando os lutadores americanos, está divulgando os lutadores japoneses, está divulgando os lutadores canadenses, que eu vejo acompanhado, até o Nick Dias, vi a matéria do MMA, falando sobre a luta do Nick Dias, isso é importante, para o esporte, eu espero que Deus, abra mais, mais oportunidade, e que os patrocinadores paraense, acreditem nesse site, porque esse site, é a porta, para vários lutadores, para o mundo, porque todo mundo vê site, todo mundo vê tweet, eu sou um que estou viciado em tudo, no tweet, então, eu ligo direto, então é isso que eu quero, é que todo mundo vê valor, no site paraense, na MMA Parada, e todos aqueles que trabalham também com esporte, ouça!